Olá, um bom dia com Jesus nessa quarta hora. Na segunda-feira estamos de volta para trazer uma palavra de Deus ao nosso favor. E o salmista Davi diz aqui no Salmo 27, agora é o versículo 7. Veja o que a palavra diz, ouve, Senhor, a minha voz quando cramo. Você quer que Deus ouça a sua voz quando você crama? Ah, você quer, né? Mas para isso você tem que ser filho de Deus, não criatura. Tudo é criatura de Deus, mas para ser filho você tem que nascer dele, nascer de novo. Jesus disse, necessário é nascer de novo. E filho é obediente. Então quando você crama, ele te ouve. Ouve, Senhor, a minha voz quando cramo. E ele diz, tem também piedade de mim e responde-me. Ele tem piedade de você. Ele tem misericórdia de você. E ele responde para você toda hora que você clamar por ele. Deus te abençoe. Deus te dê um bom dia com Jesus. Deus te abençoe.